Segundo o Inmetro, essa caminhoneta na cidade faz 6.3 km por litro e na estrada 8.6 km com 1 litro de gasolina. E aí, eu particularmente gostei desse consumo. O meu Ford Fusion tem metade da potência e tá fazendo 5.5 aqui em Goiânia. Uma tecnologia massa desse motor é que ele desativa até 4 cilindros na estrada. Porque quando você já está em movimento, você não precisa de tanta força para permanecer em movimento.